Como que o Abel deve escalar o Palmeiras no início da temporada? Como ele deve escalar e como a gente vai escalar, né? Tem uma parada aí no GE pra gente já começar a escalar, pra gente dar uma olhada aí como que pode ser. Então a gente vai dar uma olhada, o simulador é uma escalação que eu achei bem legal que trouxeram. E aí a gente vai comentar sobre como, como eu falei, né? Como o Abel vai escalar e como a gente gostaria que escalasse. Tem as nossas limitações, né? De tipo o Hendrick que não tá, Dudu, lesionado ainda. Mas a gente vai dar uma olhada aí, tanto nas nossas, como que a gente vai fazer aqui, quanto nos mais escalados aí, beleza? Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais, fortalece demais. E a gente vai fazer aqui agora junto então, esse simulador de escalação aqui do Globo Esporte. Pra quem não sabe, mano, você vai lá, você vai entrar no Globo Esporte aqui, aí beleza, aqui tem a capa inicial. Você vem aqui em times, Palmeiras, e aí vai tá ali embaixo, tem todas as matérias que vai tá lá embaixo. Ainda bem que hoje eu resolvi dar uma fuçada aqui, já achei. E aí abre, cara, só que abre 4-4-2. Os times mais escalados, o time mais escalado é esse aqui. O Everton, Murilo e Gomes, Mike e Piqueires, Zé Rafael e Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Luiz Guilherme, Dudu e Hendrick. Gostei, porque eu acho que é legal que a gente usaria o Luiz Guilherme aí, tanto como meia, quanto de ponta, né? Agora tem uma grande questão aí. Dudu lesionado, né? E Hendrick no pré-olímpico. Então esse ataque, ele não é possível hoje. O Luiz Guilherme, segundo muitos, inclusive, até deixei, separei aqui a matéria do nosso palestra. Primeira semana de treinos do Palmeiras, agrada a comissão e tem Luiz Guilherme como destaque. E aí eles, falando sobre ele aqui, depois vocês podem acessar a matéria, eu vou focar ali no lance da escalação, mas eu achei interessante só a chamada aqui já do Luiz Guilherme como destaque que a gente trouxe aqui. Chegou a fazer gol aí e tal, no jogo treino. Então eu acredito que ele vai já ter mais rodagem, né? Mas não sei se no 4-4-2. Importante lembrar que o Abel terminou a temporada no 3-5-2. Então vamos montar aqui primeiro como eu acho que o Abel vai montar e depois eu vou montar como eu gostaria, tá? Você vai já deixando seu comentário aí, mano, ou vai lá no GE e comenta aqui como que você montou, tá? Goleiro, o Everton não tem jeito. Aí eu acho, eu fiz essa montagem lá no Insta, só que eu cometi um erro, porque ó, coloquei Gomes, beleza, Murilo, beleza. Aí eu coloquei o Luan junto na zaga. Tudo bem que o Abel já chegou a usar os três, mas, né, o Abel, ele tava usando o Marcos Rocha na direita. Então eu acho que vai manter assim. Então quem viu lá no Insta, sinta-se corrigido aqui, né? E aí o Mike vem aqui na ala direita, Piqueires na ala esquerda, né? Cadê aqui? E aí, cara, aqui vou colocar os dois volantes e o Meio ali, quem eu acho que vai ser, o Meio é como o 10, né, digamos assim. Aníbal Moreno, eu acho, eu acho que o Abel vai começar já com o Aníbal Moreno. E Zé Rafael, poder, o Aníbal Moreno de cinco e o Rafael de oito. Tudo bem que o Rios terminou muito bem o ano, mas eu acredito que o Abel já vai começar a usar, eu acho, tá? Não tô aqui cravando pra vocês. E Rafael Veiga. Porque o Aníbal Moreno chegou exatamente pra ocupar o espaço que o Zé Rafael estava improvisado. Então não faz sentido você ter contratado o cara e continuar improvisando. Então você coloca o Aníbal Moreno ali, aí você tem o Zé Rafael, ou talvez até o Fabinho ali, lá do Aníbal Moreno, mais titular. E aí o ataque, cara, o ataque é onde a gente é limitado, que não tem o Dudu e não tem o N, que é as outras opções. E aí outro, não sei se foi um erro, que lá no Insta eu não fiz com o Breno Lopes, eu fiz o seguinte. É Flaco, Lopes e Rony, porque aí você tem um cara mais rápido e um cara fixo. Ou, como a gente acabou de ler ali, o Luiz Guilherme aqui, caindo aqui como o segundo atacante, buscando a bola ali junto com o Rafael Veiga. E o Flaco Lopes ou o Rony, né? Então o Luiz Guilherme e Flaco Lopes ou o Luiz Guilherme e Rony. Mas eu esqueci do detalhe chamado Breno Lopes, né? E acabamos a temporada com Breno Lopes e Endic, acabou assim, né? O Endic não tá, então talvez seja o Rony. Breno Lopes e Rony, porque vindo do Abel é até normal, ele faz essas escalações mesmo. E a gente acha, pô, ataque fraco, você que tem lá, pum, melhor ataque do campeonato. Então o Abel é meio complicado, né? Ele tem, não sei se é o... Enfim, ele tem muita competência, mas tem uma sorte que acompanha ele que, graças a Deus, vem pro nosso lado. E aqui é o que eu acho que o Abel vai montar, tá? E isso, talvez ali do ataque, eu não sei se ele mantém o Breno, mas acho que sim. E aí, cara, do jeito que eu queria, e aí cada um, né, realmente vai de como prefere. E aí, deixa eu ver aqui, eu vou ter que fazer umas mudanças, ó, ficou, eu ficaria aqui... Nossa, tem que mudar tudo aqui. Lá na esquerda, o Piqueire, deixa eu mudar aqui, tirar o Piqueireza aqui e colocar o Caio, né? O Caio não, desculpa. O Mike. O Caio Paulista, acho que ainda não vai jogar. Deixa eu atualizar a página, porque não tá indo aqui. Aí, ó, 4-3-3, né, né? 4-4-2, 4-3-3. Goleiro, o Everton, né? Zaga, Murilo e Gomes. Lateral direito, Mike. Lateral esquerdo, cadê o Piqueireza? E aí, Aníbal Moreno aqui, de 5. Zé Rafael, de 8. E Rafael Veiga, que aqui não dá pra colocar ali no meio, mas seria... Na real, seria o contrário aqui, né? Seria o... Vocês estão ligados, Aníbal Moreno aqui, enfim, Rafael Veiga. Eu vou ter que atualizar de novo. Caramba, eu tô apanhando aqui. Eu não vou editar, viu? Eu vou fazendo de novo aí. É rapidão. Murilo. Aí, vamos de Piqueireza e vamos de Mike. Aqui é a real life. E aí, eu fiz de errado de novo. Beleza, aqui é 4-3-3, só muda aqui. Tô aqui na meiuca, no camisa 10, o Veiga. Camisa 5, Aníbal Moreno. E camisa 8, Zé Rafael. E aí, no ataque, cara, isso aqui é o que eu faria, tá? Aí... Vai ter até Estevam aqui, né? Nossa, mano. Aí, eu colocaria, talvez, o Rony, caindo pela esquerda. O Flaco, na direita. E o Luiz Guilherme, aqui. O Rony não tá jogando de ponta muito mais. Então, vai de... Breno Lopes ou Bruno Rodrigues. O Breno Lopes sai na frente, né? Difícil, hein, que... Bruno Rodrigues, tá? Então, vai isso aqui, ó. A gente teria, ao meu ver, um pull também, uma baita zaga e um ataque... Tipo assim, o resto do time, pra mim, é a nota 8, tá ligado? E o ataque, talvez, nota 6, podendo melhorar. O Abel tem esse lance de potencializar os jogadores, né, cara? Então, talvez eu montaria assim, né? Porque daí você tem dois volantes aí, podendo variar bem. O Veiga buscando. O Luiz Guilherme não precisa ficar só lá na ponta. Ele pode vir pro meio também. O Bruno Rodrigues aí, talvez, já realmente lá na ponta. E o Flaco fixo, né? Flaco ou Rony. Mas eu acho que eu queria muito que o Flaco Lopes tivesse mais rodagem. No mundo ideal, é um privilégio ver daqui, como diria o Aladim. Dudu. Dudu, Luiz Guilherme e Henrique. Eu acho que, mano, isso aqui seria o ideal, cara. Isso aqui seria sensacional ver esse ataque. Mas não é possível. Acho que nem vai dar tempo. Até o Dudu recuperar aí. Não sei quando... Ou Henrique volta, talvez, só no meio de fevereiro. Então, é complicado. Mas, assim, como eu disse, a primeira que eu montei, é o que eu acho que o Abel vai usar. Essa aí é o que eu gostaria que fosse usada. E essa aqui é a mais escalada, beleza? Então, você deixa aí a sua escalação ideal, beleza? Ou como você acha que o Abel vai usar também, beleza? Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Fortalece bastante. É nóis. É nóis.